2016 é o ano de eleições municipais. A votação vai ser para a escolha de prefeitos e vereadores. E olha que esse ano está prometendo seu ano de campanhas bem intensas por todo o país, principalmente em razão das mudanças na regra do jogo eleitoral. Para conscientizar vocês, eu vou falar das principais mudanças que vão ocorrer nas eleições municipais desse ano. A primeira delas está relacionada a doações de campanha eleitoral. As empresas estão proibidas de fazer doação para os candidatos e para os partidos. O STF bateu um martelo sobre o assunto e essa vai ser a primeira eleição em mais de 20 anos e que os candidatos não vão poder receber qualquer centavo de pessoa jurídica. Apenas pessoas físicas vão poder doar e ainda assim com muitas regras. Outra regra importante que muito eleitor vai comemorar é a duração de campanha. O seu tempo foi reduzido pela metade. Se antes o candidato tinha 90 dias para pedir seu voto, espalhar santinho, usar carro de som, agora ele vai ter só 45 dias. Olha que beleza. Então pode anotar aí no calendário eleitoral. Somente a partir do dia 16 de agosto é que o candidato e os partidos vão poder pedir votos sem qualquer restrição. A terceira regra, e ela complementa a segunda, é em relação ao pré-candidato. Agora a pessoa pode se posicionar como pré-candidato, porém não pode ficar fazendo pedido explícito de votos. Quanto ao tema, eu recomendo que o candidato se oriente bem juridicamente para saber por que essa linha entre o que é permitido e o que é proibido até o dia 16 de agosto, ela é muito tênue. No rádio e na TV as propagandas eleitorais vão durar apenas 35 dias. Se você está ansioso e não vê a hora de começar ou terminar a propaganda eleitoral, anota aí no seu calendário. Elas vão ter que começar no dia 26 de agosto e tem que terminar no dia 29 de setembro. Outra mudança está relacionada ao uso de cavaletes. Para a alegria dos pedestres e ciclistas, eles vão estar proibidos esse ano. Vocês lembram que na campanha passada eles estavam até permitidos. A sexta e a última alteração que eu trago está relacionada à filiação partidária. Nesse ano quem for participar como candidato deve escolher a sigla até o dia 2 de abril. E quem for registrar a candidatura tem até as 19 horas do dia 15 de agosto. Ou seja, vai ser só no dia 15 de agosto em que a gente vai saber quem vai concorrer à prefeitura ou não. Até a próxima!